Ela fez uma campanha em defesa da beleza real. Por quê? Por anos, as empresas de moda, de beleza, etc., valorizavam uma beleza irreal. E várias pesquisas, debates de psicólogos, cientistas e sociólogos mostraram o quanto isso era prejudicial, porque tinha uma beleza padrão e a maioria das pessoas não se encaixavam nisso. Isso gerava frustração. Isso se potencializou com a era do Instagram. Então, quem não se encaixava no padrão, passava a timeline. A timeline era uma fonte de frustração atrás de frustração. Então, a Dove começou a compartilhar essa campanha da beleza real, porque ela queria conversar com esse público humano e falar olha, a gente compartilha desses valores. A gente não tem medo de perder cliente, porque a gente não está focando na beleza padrão. Pelo contrário, a gente quer conversar com você, te considerando um ser humano, adotado de opiniões, de posicionamentos. E a gente compactou com esse tipo de valor. Se você compactou com esse tipo de valor, estamos juntos. E aí a empresa, na hora de... E aí o consumidor. Na hora de chegar numa prateleira lotada, que tem 40 marcas de sabonete, ela vai escolher aquela que está mais... Não diria fresca, mas que está mais consolidada na cabeça dela. Esse é o grande objetivo de construir marca, gente. Marca também é um gatilho mental. Marca é um conceito que implantam na sua cabeça. E aí na hora que você está passando numa cidade estrangeira, você não conhece nenhum restaurante, você vai no McDonald's porque é um conceito que já está fácil, é um atalho. O McDonald's eu já conheço, eu não preciso pensar muito no cardápio, etc. Eu vou aqui no McDonald's rapidinho. Por isso que todo mundo que viaja vai no McDonald's pelo menos uma vez. Tem outras questões, mas essa é uma delas. A marca é muito bem consolidada. E hoje, para você consolidar uma marca, você tem que falar sobre valores. Você não simplesmente tem que anunciar, anunciar, anunciar. Tipo, a Coca-Cola antigamente era anúncio, só trazia anúncio para consolidar a marca, deixá-la na sua cabeça e no meio da prateleira de refrigerante você escolhe Coca. Agora não. Você quer, como consumidor, como ser humano, se associar a marcas que têm os mesmos ideais e valores que você. Então, por isso que a Dovo fez essa campanha da beleza real. Olha como isso está se aproximando do que fala a arte. Porque a arte fala sobre coisas reais. Ela propõe discursos. Ela é desprendida, de alguma forma, do mercado. O conceito de arte, pela Lei Rouanet, é um produto que não tem outra finalidade que não a arte em si. Então, a arte não quer vender, não quer empurrar. Por isso, ela consegue ter valores mais autênticos para transferir para a empresa, do que a própria empresa falando sobre esses valores e dizendo, eu apoio essa causa, eu apoio essa causa. Então, por isso aqui, por exemplo, a Dove, se ela patrocinar um projeto cultural, um filme que discuta essa questão da beleza real, uma peça de teatro ou um livro, ela vai ter muito mais repercussão.